Qual jogador não gostaria de se afirmar no primeiro contacto com o desporto? Se existe algum, não é o caso de Lido Caifás. Ele foi campeão nacional desde que começou a praticar basquete. Eu joguei um ano nos iniciados, ganhei o campeonato nacional. Joguei dois anos nos juvenis, ganhei dois campeonatos nacionais. Joguei dois anos nos juniões, ganhei dois campeonatos nacionais. E ao longo da minha carreira como jogador, senhor, ganhei dois campeonatos nacionais pelo Machaquiano. E ganhei dois campeonatos nacionais pela Academia. Mesmo com o verde campeão, Lido lamenta não ter ajudado os pais, pois é de uma época em que o basquete moçambicano era doméstico, tudo por imposição política. Quando eu estava no auge, durante cerca de 10 anos, quando eu estava no auge, quando eu era um dos melhores jogadores na minha posição, o país estava fechado. Nós não saíamos para jogar fora do país. Nós não saíamos para jogar fora do país. Porque tinha havido uma competição em que Moçambique participou e ficamos numa classificação muito baixa. Ficamos em penúltimo lugar. Então, o governo, na altura, decidiu que nós não devíamos sair porque não estávamos a representar o país como deve ser. A sua primeira internacionalização mudou a sua história no basquete. Ele entendeu o que é jogar ao mais alto nível, o que o levou sempre a lutar para que o Moçambique não faltasse em competições internacionais. Eu tornei um jogador melhor a partir de um único campeonato africano em que participei, onde percebi como é que se estava a jogar em África, quais são as exigências que se impunham para um jogador jogar ao mais alto nível em África. Atualmente, Caifás ocupa parte do seu tempo orientando os jovens que pretendem aprender certas técnicas que ele domina. A CIDADE NO BROTHER Legenda Adriana Zanotto